Como jejuar de acordo com a Bíblia? Jejum como descrito na Bíblia é uma prática espiritual de abstenção voluntária de alimentos ou certos tipos de alimentos por um período de tempo específico e antes de iniciar um jejum, busque a orientação de Deus por meio da oração, peça sabedoria, clareza e a intenção certa por trás do seu jejum. O jejum deve ser feito com um coração sincero e humilde, determine a finalidade e o cumprimento, determine o propósito do seu jejum, pode ser para buscar a orientação de Deus, arrependimento, avanço espiritual ou outras intenções específicas. Decida sobre a duração do seu jejum, se é um jejum parcial, abstenção de certos tipos de alimentos ou jejum total, abstença de todos os alimentos. O jejum deve ser acompanhado por um humilde e coração contrito, não é para impressionar os outros ou ganhar atenção, mas para aproximar-se de Deus. Jesus ensina em Mateus 6,16 a jejuar com um espírito genuíno e privado, não buscando o reconhecimento dos outros. Use o tempo que você normalmente gastaria comendo para se envolver em oração, meditação e leitura da Bíblia. Jejum não é apenas abster-se de alimentos, mas também aprofundar o seu relacionamento com Deus e buscar a sua presença. Se inscreva no canal.